Cruz da Unidade Sob a cruz, ela está ao lado de seu filho, Maria, mulher corajosa, que sabe que chegou a hora dele partir deste mundo para o Pai. Uma espada atravessa sua alma e, ao mesmo tempo, ela está cheia de confiança de que essa morte na cruz não tem a última palavra. Deus confia a ela uma nova tarefa em meio à sua dor. Nesse momento, em João, o discípulo amado de Jesus, Maria aceita todos os discípulos dele como seus filhos, inclusive nós, para sempre. Por que a Mãe de Deus passou a residir neste pequeno santuário? Para que ela também possa participar do meu mundo, das minhas alegrias e tristezas. Quando ela está comigo, eu posso enfrentar os desafios sem temor. Sua presença me fortalece, para que eu possa aceitar o sofrimento com coragem. Seu amor maternal me dá força e esperança. Estar sob a cruz também pode significar nós nos simpatizamos com o fato de estarmos instalados perto do Vesúvio? Uma palavra que nosso pai e fundador, o padre José Quentenis, uma vez enfatizou. Chanstad está localizado perto do Vesúvio, ou seja, perto de mudanças históricas mundiais que trazem consigo grandes incertezas. No Vesúvio, de uma gigantesca mudança da humanidade, para que possamos ajudar a moldá-la. Hoje também as mudanças são tão profundas, que humanamente falando, é uma questão de existência ou inexistência de valores cristãos. Em outubro de 1967, o padre José Quentenis falou do homem manipulado. Quero apenas ampliar nossa visão e constatar tudo isso com os planos de Deus para nós. A construção e a expansão de um reino de Deus nitidamente mariano. Se conseguirmos alcançar isso, teremos proteção ao longo de todo o caminho, aconteça o que acontecer. E é este o ponto decisivo. A casa que fica ao lado do Vesúvio é o nosso santuário. Por meio do vínculo com o santuário, cresce lentamente em nós outra perspectiva de valor cristão. O Impulso da Vida A maior experiência para mim, durante o encontro, foi o santuário. Eu poderia ficar ajoelhada ali, por horas. Senti que a Mãe de Deus estava lá. Toda a inquietação com as dificuldades que trazia de casa desapareceram. Aqui as coisas pesadas, de repente, se tornam mais leves. Ganhei coragem, até mesmo força, para enfrentar as dificuldades. Com a ajuda de Maria, eu queria enfrentá-las com coragem e tentar superá-las. Eu sabia que ela me acompanharia. Isso me deixou bastante calma, sim, serena. Minha contribuição hoje Hoje quero entrar espiritualmente no santuário e entregar a ela, minha Mãe, as preocupações daqueles que me foram confiados. Como ela, quero estar presente, empatizando, consolando, fortalecendo, para que seu presente às pessoas possa dar frutos. Com a oração que nosso Pai e fundador, o Padre José Quentres, compôs em Dárral, quero rezar. Eu te peço, Mãe três vezes admirável, faze com que eu olhe profundamente para o coração do Salvador. Fique ao seu lado, com o brilho do seu amor, em meio a um mar cheio de ódio. Amém. Querida Mãe, três vezes admirável, Rainha e Vencedora de Schoenstatt, À sombra do santuário, nasceu nossa família mundial. Com o nosso fundador, o Padre José Quentres, acreditamos que a Senhora se estabeleceu aqui, de maneira especial, em 18 de outubro de 1914, operando milagres de graças. Na aliança de amor, estamos unidos, através de países e continentes, e nos colocamos a seu serviço. Que todos os que vêm aqui para rezar, experimentem e confessem a glória de Maria. Aqui é nosso lar, aqui queremos construir tendas, aqui é nosso lugar predileto. Quem conhece o passado de nossa congregação, não achará difícil acreditar que a Divina Providência ainda tem algo especial em mente para ela. Juntos queremos passar este presente para as pessoas. Juntos queremos aproveitar todas as oportunidades para avaliar adequadamente os desafios dos grandes processos de mudança no mundo e na igreja. Juntos colocamos conscientemente nossa contribuição no capital de graças. Hoje, e recomendamos a você, todas as pessoas que temos em nossos corações. Juntos e reunidos ao seu redor, pedimos ao Espírito Santo que nos guie em todas as situações, para que seu dom possa dar frutos nas múltiplas necessidades de nosso tempo. Que todos os santuários de Xanxta sejam lugares de graça divina. Desta forma, querida mãe, colocamos-nos mais uma vez à tua disposição, cantando a pequena consagração. Desta forma, querida mãe, colocamos em muitas vezes total bênção. E um dir meine Hingabe zu bezeigen, hei-e ich dir heute. Meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gern. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, so bewahre mich, beschütze mich als ein Brot und ein Eigentum. Amen. O, minha Senhora, o, minha mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, vos consagro hoje. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, em todo o meu ser. E porque assim sou vosso, oh, boa mãe, oh, Pai, dai-me, defendei-me, como bem e propriedade possa ver. Da, dui-me, a, da, doi-me, a, da, doi-me, Amor bro, sabi asti, vemしまå, demoment im dias so Zeitg канал, Ich hab 3 Couste, I feel like yon, Mit A, Dему,